Como é que é? Não do que tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser Tudo, tudo, tudo menos um casal Doa que doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Como é que é? Banda Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser Tudo, tudo, tudo menos um casal Doa que doer Doa que doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Mas já você vai precisar de mim Mas já você vai precisar de mim Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Tchau Tchau